E aí, galerinha do YouTube, meu nome é Taz e hoje a gente tá fazendo outro vídeo no... É... Não sei... Então se inscreve no canal, deixa o like e aperta o sininho da notificação E eu estou com o Lucianinho Então, a gente tá fazendo um desafio Quando a gente chegar em sem like, querer inscritos e likes também Eu vou começar a fazer vídeo de slime e da vida real Então, o Lucianinho pode falar E aí, galerinha do YouTube Vou começar, e assim vai junto nesse jogo E aí, pico Vai Estarta Eu sou o outro verde Eu sou o azul Cuidado Ai, não, tu tem medo Ai, tem câmera reta Toma Ai, my God Fica assim, fica assim Ah Ai, my God Eu vou morrer Fica assim igual eu Vai ter uma pena Vai ter uma pena Não tá morrendo Aqui Agora eu vou dar um golpe Ai, ai Eu vou dar um golpe Eu vou dar um golpe Eu vou dar um golpe Olha o que é legal Olha o que é legal Olha o que eu acho que já não vou Não Não Não, não Tá ali Como é essa? Espera Por que? Não sei, é que eu queria Vai, agora Presta aqui Pra cima Não Ai, eu tô bom agora Ai, deixa eu falar Toma 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 Eu só tenho uma espada Eu sempre quis dar um golpe em você Você só Olha Olha aqui, ó Do espada Ai, ele pegou uma espada Ai, eu tenho que pegar a espada Eu tenho que pegar a minha espada Ah, boa Peguei Ai, droga A minha espada Eu tenho que pegar ela Desce Desce Não, lá está Eu tenho que botar Você, vai Deixa eu conseguir, tá ali Gente, galera Ah Tem mais Tem mais Tem mais Dois É que eu já passei Quanto a nível Esse vai cair Eu já passei É difícil, meu filho Eu completei 60 níveis Vamos lá A gente mora Que já sei o que vai acontecer Tu tá batalhando Enquanto eu tô Eu tenho que salvar Eu vou salvar, Thales Não precisa Que eu Ó, fica rodando Pra todo lugar E desvia Desvia Cuidado, Thales Toma Toma, menino Ai Minha perna Eu vou fraturar Um corpo hoje Ai Eu bati minha cabeça Terminada Eu quero Minha espada Vem, tá Vem, tá Vem, tá Vem, tá Ninguém Não Ai, não vou te ajudar Ai Batei em mim Eu batei nele Eu batei nele Minha espada Cuidado 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 Pede escada Ai Eu vou conseguir Cuidado 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 Eu tô sendo melhor Do que a tu Enquanto eu Ai Ai Esse é o que eu não me faça. Eu estou dando... 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 E eles não estão ajudando. Igual o seu futebol de medo. Eu estou tentando me ajudar... E não precisar de ajuda. Como? E eu que estou batendo. E eu estou sem escola. Eu estou pegando tudo mais. Eu estou sem escola. É que sim, galera. Ai! Ai! Eu vou bater essa no futebol. Toma essa no futebol. Ai! Tchá! Tchá! Ai galera, vou rir daqui. Com a sua força eu não vou conseguir derrotá-los. Ai! Eu estou desvutado. Ai, ai, tu se fraturou Ai, tu se fraturou Bata aqui Ai, tu não está ali É que ele está É que ele está aqui Não é a nossa cabeça, não é? Aí é difícil Para baixo Estrela está ali O filho É que ele está te salvar Mas eu morro que eu não tinha Eu estou te salvar Eu bato a cabeça Eu estou tentando salvar E eu estou sem espada agora Ai, eu estou te assurindo Dois, tu está reclamando Eu estou tentando me salvar Toma Eu estou tentando me salvar Ai, ai, gente Eu vou ver foto Ninguém vai me dar um golpe na cabeça Ele ia dançar Na minha cabeça E deram nem um na minha Ai, eu vou dançar Ai Eu vou dançar Eu não sabia Eu vou dançar Eu vou dançar Eu errou Ai, cara Corre Corre É isso O que aconteceu? Agora tem mais vida Daí, sua gente Não dá E vamos para eles Não consigo Corre, Sininho Agora é para cima Estrela Por cima Eu não sei Eu não sei Cadê a estrela É só que virar aqui Uma estrela Estrela Ai, tem como pegar a espada Eu sei Ai, minha cabecinha Ai Ai, não, Karen Está vendo a espada, Karen Ai Eu tenho que pegar Com minha vida Do pé É o teu Zeca Me escuta Ai Ai, bateu na minha cabeça Droga Ai, tem como pegar Uma espada Eu vou pegar Eu vou pegar Vai Vai Eu tenho que pegar a espada Vai Ai Eu te ajudei, Karen Tu viu? Não, Karen Você vai bater na sua cabeça Agora eu vou bater na minha cabeça Me desculpe, meu amigo Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe Pega minha espada, Karen Você me dá na minha espada Se você, tome isso Ai, eu preciso da minha espada Me desculpe Eu te ajudei Eu te ajudei, Karen Eu também Vai logo É porque tem seu meroneta Corre Mas abre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora deixa que me mexe Ele deu um pouco É Toma Agora a gente chegou E me deixa o meronel A gente trabalhou mais Aqui Vamos 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 A gente trabalhou mais A gente trabalhou mais A gente trabalhou mais A gente trabalhou mais Eu faço clima Para o lado Faço clima Para o lado Faço clima Eu faço clima Me desculpe Eu tenho que dar uma espada Eu quero ir estudar E eu tenho que fazer Boa Boa Tá Boa 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 Ele precisa de a minha mão... O braço de Strengths! Ele precisa deство! Ele precisa de subiçamento! Ele precisa de um barço! A casa do março! Ele precisa de um barço? A minha sou, meu amigo... Tá uma patrindo e seu avalto... Não! Eu acho que eu vou mexer aqui também, hein? Eu acho, mas eu não vou, eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou mexer aqui também. Ai, não! Meu Deus do céu! Ai! Se abaixa, se abaixa! Se abaixa! Vou lá! Eu vou sacrificar tudo! Toma! Eu tô me sacrificando! Não, eu quero me sacrificar! Ai! Eu vou me sacrificar! Vou pegar minha! Eu só quero girar! Eu vou sacrificar lá! Toma! Eu só venja! Me empresta ele! Me empresta ele! Me empresta ele! Vai! Eu preciso de uma espada! Eu preciso de uma estrela minha! 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 Eu posso pegar ela o meu! Eu vou pegar ela! Eu vou pegar a minha espada! Eu tenho que sacrificar! Eu até tento pegar minha espada! De comentar sim! Éying! Eu tô sacrificado aqui! Eu vou pegar minha espada da minha, porque eu sou do que a espada dela. Ai! Não valeu! É já foi! Não valeu! Não valeu! Morrei também! Cara, não valeu! Eu sei como é que eu acho! Já se consigo um quarto! Galera! Vocês viram quando eu tava no ar! Um punaça apareceu me bateu de cabeça comigo! Não valeu! Toma isso! Já matou um! E eu tô indo botar aquele outro! Opa! Eu sou a um! Pra ajudar! Eu tô contigo! Eu vou te ajudar! Você vai! Oh! Eu sou o teu escudo! Eu sou o teu escudo! Já matamos! Tá bom bom! Eu tô de mão! Eu tô de mão! Eu tô de mão! Eu tô de mão! Agora eu tô de mão! Agora eu tô de mão! Agora eu tô de mão! 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 Tchau! Eu tô de mão! Eu tô de mão! Eu tô de mão! Eu tô de mão!